Qual a opinião da senhora de uma possível fusão entre Serpo e Dataprev? Olha, são duas empresas. Elas não são competitivas, digamos assim. Elas não competem no mesmo espaço. Eu acredito que tem um ganho de valor entre uma possível conversa entre esses entes. Hoje a gente já está fazendo isso, um trabalho dessa natureza. Não estou falando de fusão específica. Hoje a gente já está trabalhando no sentido de unir o que essas empresas têm em comum para poder prestar um melhor serviço ao cidadão. Então, na área de infraestrutura, as nossas duas áreas já conversam e já convergem para serviços onde as duas podem prestar o mesmo serviço. Nuvem é um exemplo disso. Certificação digital é um exemplo disso. Na nossa área de negócio, por exemplo, a gente já está trabalhando com uma precificação unificada. A nossa precificação e a Dataprev usam as mesmas metodologias. Então, a gente já vem trabalhando muito em conjunto nessa convergência de ações que podem melhorar a entrega de produtos e serviços ao cidadão e ao Estado. A senhora acredita que não há uma sobreposição entre as duas empresas. De jeito nenhum. Elas duas são convergentes e elas duas fazem serviços diferentes para entes diferentes. Elas não competem. Então, eu acho que tem sim uma possibilidade de a gente sempre estar trabalhando em conjunto no sentido de melhorar essa sinergia e entregar mais. Com o mesmo, digamos assim. É?